Os governadores favoráveis ao Beto, permaneçam sentados. Os contrários ao Beto se manifestem colocando em pé. Para derrubar ao Beto, há necessidade de oito votos contra o Beto. De votação. Senhor Presidente, dois votos favoráveis e três votos contrários. Senhor Presidente, dois votos favoráveis e três votos favoráveis e três votos favoráveis.